...entre vós, facções, para que os aprovados se tornem manifestos entre vós. Eu só acho que quando vos ajutais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque quando comeis, cada um toma antes de outro em a sua própria ceia. E assim, um fica com fome e outro se embriaga. Não tens com comedura casas onde comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? O que vos direi? Louvar-vos-ei isso? Não, não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. E o Senhor Jesus na noite em que ele foi traído, tomou o pão. E havendo dado graças, o partiu e disse, isso é o meu corpo que é por vós. Fazer isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de ser ar, tomou o cálice, dizendo, Este é o cálice, é o cálice do novo parque do meu sangue. Fazer isso todas as vezes em que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, estareis anunciando a morte do Senhor até que ele venha. De modo que qualquer que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Exame-se, pois o homem é assim mesmo, que assim compra o pão e beba do cálice. Portanto, quem come e bebe, come e bebe para a sua própria condenação, se não discernir o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos, enfermos e muitos que dormem. Mas, se nós, nós julgámos a nós mesmos, não seríamos julgados. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, somos corrigidos, para não sermos condenados com o mundo. Porquanto, meus irmãos, quando vos ajunteis para comer, esperai um pelos outros. Se alguém tiver fome, come em casa, a fim de que não vos reunais para a condenação vossa. E os demais coisas, eu vos odiarei quando eu for. Eu posso quebrar aqui um pouquinho, só para falar para os irmãos o seguinte, porque eu já falei essa palavra antes, e eu queria que os irmãos entendessem comigo, a ceia do Senhor é um memorial, sim ou não? É um memorial instalado por quê? Pelo próprio Senhor Jesus. Jesus fez para a gente um memorial. Para que não toda vez que nós pudéssemos tomar a ceia do Senhor, nós lembrássemos da morte e da ressurreição dEle. Ele fez isso em memória de mim, né? Até que Ele volte novamente. E Ele vai voltar. Nós queremos falar com os irmãos o seguinte, esse texto que nós lemos, essa ceia, não tem nada a ver com essa ceia que nós estamos aqui hoje. Nada. Porque a nossa igreja hoje, não a nossa igreja, mas a nossa igreja, elas conseguiram transformar a ceia em um pedacinho de pão. E o vinho ou o suco de uva que nós temos, tem caro que a gente compra aí na loja, né? De, na loja cristã, que vende coisas cristãs. Essa ceia não tem nada a ver com a ceia que falta. O que acontecia na época de Corinto, é que os irmãos, eles vinham para a igreja, e na verdade, alguns até chamavam de festa ágata, porque tinha a festa da Páscoa. Então, era Páscoa, os nossos cristãos começaram a chamar de ágata, festa do amor. O que eles faziam o seguinte, eles vinham para a igreja, com comida de casa. Cada um trazia suco. Cada um trazia suco. E as pessoas traziam a comida, e eles então, ali, eles sentavam na igreja, e eles então, cada um tinham a sua comida. E tinha alguns até, que desfilavam com a comida, que eles tinham mais comida do que o outro. Então, Paulo está falando o seguinte, tinha gente que tinha tanta comida, era tão farta, e o outro não tinha, que ele até ficava bêbado lá. E posso imaginar, algumas pessoas andando com aquele peito de peru grandão, perna de caninha grande, e outros tinham farofa, e outros não tinham nada, na seia do Senhor. É isso que Paulo está falando. Mas Paulo, vai mais além do que isso. E a seia do Senhor, irmãos, é mais do que isso. Eu queria que não se entendesse isso, porque, às vezes, a gente pode entender, que a gente tem o ser, porque é o primeiro domingo do mês, e tem gente que, quando fala que é o primeiro domingo do mês, que é a seia do Senhor, nem nem esteja bem. Tem medo, porque não quer comer, não quer, ah, não vou comer o corpo de Cristo, nem beber o sangue do Senhor. Então você não vai comer o corpo de Cristo, nem beber o sangue do Senhor. São simbolismos. São simbolismos. E acontece o seguinte, que o que o Senhor quer na verdade, é que nós possamos ser o quê? Ser gratos a Ele. Que Ele é o verdadeiro pão da vida, e o verdadeiro vinho da vida. Porque é no Senhor Jesus que está o pão, é no Senhor Jesus que está o vinho. O santo. Mas o que é o Senhor Jesus que está o vinho? É mais do que isso. Vamos começar a se pão dos nasceia, e eu não quero voltar para falar isso, que alguns espaços, eu não vou nem lá na igreja. Irmãos, tinha algumas igrejas, não há muito tempo atrás, que quando ia ter a seia no Senhor no domingo, o marido e o mulher não podia nem ter sexo na noite anterior. Até há pouco tempo atrás, algumas igrejas, até das que nós gostamos do batista, tinham tudo assim. Se fizesse, sei, não é uma coisa até, não é assim, porque é uma coisa santa que vai acontecer. E é santa, é uma moral santa. Mas a santidade que Deus quer é em nossa conexão. Porque, irmãos, o verdadeiro significado do pão, e de compartilhar o pão, Jesus está falando a você, e o Senhor é o seguinte, irmãos, coma isso, fazeis isso, memória de mim. Quando você comer esse pão, e se souber que eu morri com você na cruz do Calvário, vá e dê esse pão, para quem precisa desse pão. Distribua esse vinho, para quem precisa desse vinho. Compartilhe o que você tem, que é a salvação em Cristo Jesus, que é a coisa mais importante da nossa vida, é a salvação em Cristo Jesus. E eu sei que o pastor já falou isso antes, e eu estou voltando a falar, porque algumas pessoas ficam com medo no dia da ceia, não, não posso, o que eu vou fazer? Eu posso comer, pastor, eu não posso socar a ceia do Senhor, eu não posso socar, tem algumas igrejas que eu não posso nem fazer, em uma reunião pública, porque dizem que é só que os membros, a igreja tem que ser fechada em nós, esse é o momento de evangelizar com a ceia do Senhor. Esse é o momento de evangelizar. E a igreja pedindo, a igreja de tampa, a igreja do Senhor Jesus, não tem outra função na terra, a não ser da minha raça do Senhor Jesus, vão entender isso? A função principal da ceia do Senhor, para a minha vida e para a sua, é que nós entendamos o sacrifício de Jesus Cristo, na cruz do Calvão, a substituição dele, os judeus continuam celebrando a Páscoa, a saída do Egito, nós celebramos o Cristo que veio, morreu e ressuscitou, e está vivo, e um dia eu não encontrei no céu. E o memorial vai dizer, Senhor, obrigado pelo teu sacrifício, sacrifício, porque o que o Senhor veio por mim, foi de graça. E ninguém pode pensar que tem direito a nada, porque nenhum de nós temos condição de nada, nós por nós mesmos somos pecadores, mas o Senhor Jesus morreu por mim, por você na cruz, sem você e eu perecermos. E nesse momento, o que nós mais não podemos fazer, é julgar ninguém, porque Jesus não julgou, Jesus nos amou, Ele vai voltar um dia para julgar, mas Ele nos amou por mim, e nos deu a oportunidade de encontrarmos com Ele, e o corpo dele vem tipo na cruz de calma, e o sangue dele derramado por nós, o símbolo maior da saída do Senhor, é lembrar, e celebrar, e comemorar, a ressurreição dEle, até que Ele volte. Mas acima de tudo, irmãos, é compartilhar o pão do Senhor, com aqueles que mantêm. se na igreja existem pessoas que estão mais carentes do que nós, nós temos que ajudá-los. O mundo lá fora, não tem Cristo, não tem como dar vida, compartilha o pão da vida, para que o mundo possa ver a diferença que está, naqueles que servem a Deus. e nessa noite gostaria que você pudesse fazer assim, essa introspecção da sua vida. Eu quero que você deixe participar da Céu, mas eu quero que você se ajuste com Deus, para participar da Céu do Senhor. Porque aquele que faz indignamente, que faz mudar caso, Ele faz a sua própria comparação, Ele faz só o campo da morte de Cristo na Céu do Céu. O que você não quer fazer é exontar de Cristo, mas o que você não quer fazer, é ficar com uma vida, aonde você não possa honrar e agradar o mundo. Isso não é o que eu não falo. Então, no nome de Jesus, como diz Pai, examine-se o homem a si mesmo, e assim, coma esse pão, e toma, desse subjúvo. E participe do Senhor. E participe do Senhor, para aqueles que precisam do Senhor Jesus. Você chamar o diabo, você que vende, enquanto você abaixa a cabeça e ora. Não se lembra.